Jogou a jogar com o Edmundo? Jogamos com o Edmundo, joguei. O Edmundo veio do Botafogo, né? O Edmundo veio do Botafogo. É, e só com o Edmundo, cara, é assim, ó, ele andava com uma mochilinha nas costas. Ia treinar em Itaboraí, acabava o treino, ele ficava por lá, o Edmundo, vai aonde? Ah, vou na casa do ex-namorado, vou ficar por aqui. Aí ia treinar em Xerém, no outro dia, ele com a mochilinha, Edmundo, vai ficar aí? Ah, vou, vou na casa de um amigo. Cara, ele não tinha casa, ele ficava, sabe, mas... Altarilho. É, sempre foi craque, mas ele, assim, ele pegava a bola, não tocava pra ninguém, cara. E às vezes, por isso o treinador, às vezes, não deixava ele de titular. Às vezes ele era banco no Júnior. Aí até que num jogo, no Maracanã, que tinha pra eliminar antigamente, do profissional, quando o Botafogo... Ele acabou com o jogo, né? O Edmundo pega uma bola no campo do Vasco, dribla todo mundo e faz o gol. Aí o treinador, pô, esse garoto aí, tal, tal, e subiu ele, entendeu? Já tava acessorando a idade, ele ia pra Tação Paulo com a gente, tava treinando pra ir pra Tação Paulo com a gente. Era o Nelsinho, né? Era o Nelsinho Rosa, o treinador. E aí puxou ele, mas sempre foi craque. Aí, no profissional, acho que alguém deu um toque nele, olha, agora eu tenho que tocar mais a bola, tal, tal, tal. E ele, pô, foi o craque que foi, né, cara? Foi, em 92, ele já chegou em cima. É. O brasileiro, né? Ele já chegou... Pô... Destruindo, assim, né, pô? O jogo contra o Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, tudo fora, né? Pô, quando eu subi... E a gente ia de ônibus, né, tinha essa coisa de ir de ônibus e o bicho era pago no ônibus, né? Na época o Eurico perguntava. Pô, e aí, como é que vocês querem? Querem viajar de avião, tipo Rio e Minas, né? Que eram mais próximos, né? E aí, a gente, não, se o bicho for dentro do ônibus, a gente vai de ônibus mesmo. Pô, eu tive a oportunidade de subir num ataque que tinha Edmundo, Roberto e Bebeto. Bebeto. Tá ruim, não? Pô, baita, baita ataque, né? Eu posso ser equivocado, mas com esse ataque era até fácil, até fácil lançar pra frente, hein? Pô, tá doido. Você fechava o olho e metia, pô, os caras. Fechava o olho e metia, você na direção, lá, agora é com eles. Mas é por isso que ele corria, a gente chegava pro Willian Bismarck, de mundo, ah, deixa com a gente aqui, cria, faz a criação e deixa que a gente se enrola aqui, né? Isso é verdade. A gente tinha essa preocupação de, assim, de realmente deixar eles mais liberados, né? Porque os caras, pô, desequilibravam, né? E, pô, era só a gente ali se posicionar e, pô, os Carlos Vink, né? Eduardo nas laterais, Torrão com Jorge Luiz na zaga. Bonitos e bonitas, eu sei que acabou o corte, mas, ó, antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí. E aí 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 Obrigado.